Ficor, divulgações Ficor, divulgações Ficor, divulgações Ficor, divulgações Agradecer mais uma vez Corrido de quatro amanhã o sol Presentei a poupa dessa festa maravilhosa Politião Toca porra, toca porra, toca porra Pra se dançar Camarrião Olha a putaria, olha a putaria Sou eu pego de novo amanhã certo dia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tão tocando no meio da folia Olha a putaria, olha, 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 olha Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tão tocando no meio da folia Vida e Semana, minha vitinha é essa Eu tô de barimbá, de festa e festa Num لو da mulherada, de sexta segunda Fita, vagabundo, onda, vida é o vagabundo Vida e Semana, minha vitinha é essa Eu tô de barimbá, de festa e festa Num لو da mulherada, de sexta segunda Fita, vagabundo, onda, vida é o vagabundo Olha a putarinha, olha a putarinha Sou eu pego de novo, amanhã sempre o dia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tão tocando no meio da fuleia Eu disse, olha a putaria, olha a putaria Sou eu pego de novo, amanhã sempre o dia Olha a putaria, olha a putaria Os paredão tão tocando no meio da fuleia Tchau, tchau galera e até a próxima, se Deus quiser Muito obrigado pela presença de todos vocês Obrigado meu Deus, por mais um show realizado Deus, meu protetor Olha a valorinha de Guazelo Norte Quem gostou dá um gritão aí E a chuva, tá boa a chuva? Ô galera fia, essa galera de Vila Feitosa Vai me apegar, faz novinha Tá andadinha O negão já liberou, cê perde a linha E vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha E dá sempre em vaga Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Bota aí a frontal Vai da senhora, vai tocar no trá Então até quem não gostou, escuta Vai me apegar Faz novinha Tá andadinha O negão já liberou, cê perde a linha E vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha E desce em vaga Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Vai do chão, novinha Vai do suí Vai do chão, vai do chão, vai do chão Olha a pegada no sul e ganha a batida Olha a pegada no sul e ganha a batida Olha a pegada no sul e ganha a batida Olha a pegada no sul e ganha a batida Olha a pegada no sul e ganha a batida Chegou a sexta-feira Não dá bem que só isso, não dá bem que rala xereco Vai no micão, vai te mostrando, tá sim, eu quero sensação Liderada vem e vai nascer no confezinho Chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu parede Não dá bem que só isso, não dá bem que rala xereco Não rala xereca, xereca, xereco Não rala xereca, xereca, xerecão de chão Não rala xereca, xereca, xereca Agradecer o convite do meu patrão Manilson E também me parabenizar aqui, minha patroa Lidiane E também meu patrão Manilson por realizar esse evento Fazer essa festa maravilhosa, dom de parabéns, todos os anos faz essa festa, né? Já virou tradição, festa da ressaca Vai! Sonhei que tava me caçando e a cordeiro bem de ser Ouvida de casada é boa, só pede pra de sorpreso Tava me caçando e a cordeiro bem de morrida de casada é boa, mas pede pra de sorpreso Hoje é o dia que vai mudar a minha vida Tava me caçando e a cordeiro bem de morrida de casada é boa, mas pede pra de sorpreso Tava me caçando e a cordeiro bem de morrida de casada é boa, mas pede pra de sorpreso Tava me caçando e a cordeiro Eu olhei para trás e meus amigos choraram Meus amores perdidos com o pé da minha área Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me caçando e à cordeiro desespero Vida de casada é boa, então pede pra de sorpreso Tava me caçando e à cordeiro desespero Vida de casada é boa, só perdi pra me sofrer Tava me casando e acordei no dia Vida de casada é boa Tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, perdi pra me sofrer Fora banho do paredor Fernando Mendes, cachorro E Zé Negão cantou Rola pra do porró Boa noite minha galera de Vila Feitosa Patiga e agora negão cantou ao rio pra vocês Web Rádio da Tareira Boa noite minha galera de Vila Feitosa Tá longe, tá longe a voz aqui do pão Boa noite minha galera de Vila Feitosa Apenas as aquecentos, o que vai a cor? Vou entre o baile muito louco, a filha se roubou Só tem Deus entre o alívio, o que vai a cor? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Bora tu, calou Vai meu pão ser de fora, não basta agora Bora, bora mesmo essa covinha Vou entre o baile muito louco, a filha se roubou Vai dar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vou entre o baile muito louco, a filha se roubou Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar, vai dar PT, vai dar E saia o cantor, rola para o forró Olha a pegada do seu índio, olha a batida Vou tocar aqui, tocar aqui, toca aqui, toca aqui Vou rapaz e dançar, o arazônio de melhora Arrejei de luz, vou Olha a coima usada na cara, a rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do rio Coima usada na cara, a rapariga no chão A mulher me achou, sumiu da robô Olha a pegada, olha o swing, olha a batida no forró Olha que o camaré do João era o mais top da cidade Só tem mulher bonita, pegada de qualidade Eu tava vizinhado, bate o povo doce, a menina Olha que o camaré do João era o mais top da cidade Só tem mulher bonita, pegada de qualidade Eu tava vizinhado de manhã na vida e de noite Como raparigueiro no cabaretinho A minha mulher me subiu e tomou papá Ela batia em mim, eu apanhava nela A mulher me achou lá no cabaré do rio Ela batia em mim, eu apanhava nela Olha foi mão usada na cara, a rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do rio Foi mão usada na cara, a rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do rio Olha que o camaré do João era o mais top da cidade Só tem o composto da Rorres Eu tava vizinhado de manhã na vida e de noite Como raparigueiro no cabaretinho O camaré do João era o mais top da cidade Só tem mulher bonita Com o arrego das novinhas, parei no robô do rio A minha goita descobriu e tomou papá Ela batia em mim Olha que a mulher me achou lá no cabaretinho Ela batia em mim, eu apanhava nela Olha que a mulher me achou lá no cabaré do rio Foi mão usada na cara, a rapariga no chão Foi mão usada na cara, a rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do rio Isso é a mulher que eu cantou Melvinha, 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 feitosa Em nome do meu patrão, eu sou Vamos lá, para o forró E o povo da fé da chuva Varei, dão das calcinhas Vamos lá, gente, dão das calcinhas Vai dar mais um, moleque Eu sou casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, nem me viu Eu tenho que estar vivendo Eu sou casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, nem me viu Eu tenho que estar vivendo Galera, mais na minha aurora ainda Forró Oi, meu carinho azul UR Rádio Tavaíra Eu sou casado, namorada Namorado não sabe que eu sou casado Eu sou casado O povo é, né, que eu sou valdeiro Quando sai, eu digo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Dizem com meu celular Falo que eu vou na casa de mãe E ela pode convivar Galera, de serra, de serra A mulher que é pra não incomodar Casado, namorando, solteiro Pergunta por mim, nem me viu Eu tenho que estar vivendo Eu sou casado, namorado, solteiro Aqui, é o Rádio A Chuva Eu sou por Agarento, rôler Pergunta por mim, nem me viu Eu tenho que estar vivendo Eu sou casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Pergunta por mim, nem me viu Eu tenho que estar vivendo Parabéns do paredão Fazer o povo, eterno prefeito da vida feitosa Presidente da cabra Paragalento, rodei que é maluca Bora pegar, bora batida Mas a novinha tem horror e está arrastada Mas o que é rapaz do povo rosa com as amigas Ela é exclusiva, não mexe com ela não Ela é exclusiva, não mexe com ela Olha a explosão Quando ela bate com a bunda do chão Olha que quando ela desce com a bunda do chão Oh, da forrazão O chão, o chão, o chão, o chão Olha que quando ela bate com a bunda do chão E quando ela desce com a bunda do chão Fazendo a Isaia Zerapi Patear na seu racha Bora, o Zerica Bebedeira Eita É aqui, Feitozão Já tá mais um oiê Web Rádio Tataíra Até próximo de bebida feitosa Olá carvão, feitosa Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco E a mina do cimado e me convistido levou Já fiz moto de motel, sentado em cima A mina do cimado e me convistido levou Ela falou que ela é volta, é muito experiente E vai tomar de costa, vai tomar de fé E vai tomar... Eita, o forró animado é forró na chuva O sarrandu, sarrandu que eu sá Vai renava aqui Agora é uma salada vazada Sarrandu, sarrandu, sarrandu que feio O sarrandu, sarrandu, sarrandu que que O sarrandu, sarrandu, sarrandu Olá carvão, porra Bora dar vídeo com ações de porquilha O meu patrão, maninho, sou Camisó do Timotel Camisó do Timotel Camisó do Timotel A mina do cimado e me convistido levou Camisó do Timotel É que o piado e fechou Agora a vida feitosa O sarrandu, sarrandu, sarra, 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 sarrandu O sarrandu, sarrandu O alorinho, o arredor Ela falou que ela é volta É muito experiente E vai tomar de costa Vai tomar de frente E vai tomar de costa Sarrandu, sarrandu Sarrandu Sarrandu, sarrandu 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 Para meu patrão, maninho, sou Tento o corpo meu chefe Olha a pega, olha a mata Olha o som, olha a pega No paredão, ela gosta sem poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe e avisou, e tem que dar e odipar Ela tem comandar, e tem que respeitar Em cima do paredão, ela gosta sem poder Quando ela desce no chão, todo mundo para pra ver Só bebe e avisou, e tem que dar e odipar Ela se comandou, e tem que ver É a chefe, olha que a chefe, a casadora de indivíduo É a chefe, olha que a chefe, a casadora de indivíduo É a chefe, a casadora de indivíduo É a chefe, olha que a chefe, a chefe, a casadora de indivíduo Uma cada vez A banda quando é boa, não precisa desenhar Os paredão tocando O arromar É de pé, é da primeira, mentindo Toque e forró Olha Romário, que é a baluca O paredão tocando É da banda, sou engana Negada, duvidão Pera, pera, é pé, primeiro Mentindo, toque e forró Toque e forró, mentindo Toque e forró, mentindo E essa banda é show Toque e forró E o povo quer dançar A mentindo pode avisar E o negão chegou Bora, Roselinha, beleireira Bora, Romário, bora, morro Vai, volta mais um no forró É pra tocar no paredão do meu Tá vindo e se toca, 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 toca É viagem da taíra Isso é legal, cantor E tá preto liberado pra ela Que fui abandonada Coitado do cara Coitado do cara Que largo Agora aguenta ela E essa amiga dela Olha, coitado do cara Coitado do cara Que largo Nunca tô vendo ela Vendo ela Dançando ela Fazendo o que nunca fiz Vem tá lembrando Que já teve ex Tá nem ligando Já passou a vez Essa que é pra não se arré Vai, volta aqui Soltou Quem não nem ia soltar Tá bom Vai conseguir feia Quando ela começar A batida do paredão Tá, tá, tá Olha a batida do paredão Pra defender o bubu A batida do paredão Bora, vai vir Rua, 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 vai vir Olha a batida do paredão Fernando Mix Que é sorra Bora, vem o padrão Onde eu sou Olha a batida Olha a batida Olha a batida Olha a batida Bota mais um, aí O Web Rádio da Paríra A festa de forró só precisa de gachaça E mulher bonita O paritão ligado, só só um regaçado Vizinho estressado, chamada a polícia Chama a polícia pra baixar o som Chama a polícia pra baixar o som Chama a polícia pra baixar Precisa que me perdoe, mas o forró aqui acabou Chama a polícia pra baixar o som Olha aqui pra baixar o som Chama a polícia pra baixar o som Chama a polícia pra baixo Chama a polícia pra baixo Chama a polícia pra baixar o som O Unzente, por濃ou, só um regaçado Opa! 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 O Web Rádio Tataíra O cérebro cantou, vamos jogando meu carinho azul É aprender a dança que é bom demais A envolvência na batinta do papai O extremo em tudo quando o sol trovar Rasgar, e do paredão E vai descendo, vai descendo Para que a luz é que vai me transformar Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo O Didi também tá fazendo a nova dança Galera do cérebro, grangeiro, abraço Pois teme tudo quando o sol trovar Está escondido, sacode os pés Tem que rasgar a porra de se grave no paredão Desceu, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, 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 desce Sobe aí Olha só, bota a pegada do forró É que caça farra O rival Paran, Vitor, Iquitaius, Tão Jor Dia 29, sábado, eu tô Iquitaius Junto com o Paredão Romântico Paran, Vitor, Iquitaius, Tão Jor Júzio e Lucas, fica tudo curioso Pra saber o que eu tenho Ela é serem vindo e a pegada do vaqueiro Aqui nós vota quente, vem novinha, vem coroa Também tem o meu carê Eu já peguei a fama de fazer a diferença Hoje eu sou conhecido como o vaqueiro da sega Minha mulherada, remédio da carência Campeão das vaquejadas, sou vaqueiro da sega Fiz meu caminhão de conto de referência Todo mundo No clão do vaqueiro da sega Minha mulherada, remédio, vai Olha aqui, fiz meu caminhão de conto de ré E todo mundo me conhece como o vaqueiro da sega Bora assistir no Paredão Romântico Bora vir as joias de carinha azul Gol na palha de corró Vai arrumar, vai arrumar, crapa louca Mais um amazém Composição legal, cantor e derrubar rei Web, rádio da barriga Vai chorar nos paredos do meu Brasil Foi só sair de casa, ligue pra rapaziada Vou levando a bebida, agora é só chamar as gata Repara os paredões, vai quando o cardinal brasa Hoje o churrasco é longo e eu não volto mais pra casa Eita, aqui a mulher acreditou Que eu estou de verdade na casa do meu avô Eita, aqui não posso vacilar Vou botar a bola do avião Aqui no meu celular A mulher me perturbando e perguntando aonde eu vou Calma amor, calma amor Só vou botar uma saídinha visitar o meu avô Calma amor, calma amor A mulher me perturbando e perguntando aonde eu vou Calma amor, calma amor Falou só a galera do meu Tito Aiuz Galera do meu Cari de Azul Boa, para o porró Bora já que sou cowboy Romário Vaqueiro Quero ver o povo dança O Anipata vai fazer o meu amor E vou embora e até hoje não vou por E lembro o dia que ela saiu daqui sem visitar onde Fez a mala e viajou E lembro o dia que ela saiu daqui sem visitar onde Fez a mala e viajou E passa a noite toda só pensando nela E não esqueço do sorriso e beijo dela E quando escuto o barulho no portão Pés que é minha paixão Saiu e não riu dela E quando escuto o barulho no portão Pés que é minha paixão Saiu e não riu dela E quando vejo minha viola no canto Me lembro dela e não segura o teu canto Quando escantado olhando a lua de prata Sinto-me na sua pauta Meu amor te amutado Quando escantado olhando a lua de prata Sinto-me na sua pauta Meu amor te amutado Disse perfume que ficou no travesseiro Contra essas dores quando me sentindo cheio E vai assim assim no miribê Chama na sua pauta Chama na sua pauta E vai assim assim no miribê Me levantou Virava nada a lua careava Pergunta ela onde meu coração anda Lua de prata que clareia meu sertão Você viu minha paixão E disse onde ela anda Lua de prata que clareia meu sertão Você viu minha paixão Lua de prata que clareia meu sertão E segue meu cantor Rádio etapaíra Tá gravando tudo ao rio Toca aí lua da parede nova fama Se empurrar é que a senho chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão A dor de uma ilusão De entender tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje tá de poesia Toda sua vida dá Que dizem que homem não chorar Isso depende da hora Quando se vem de mar A sua grande paixão Vai vendo e tenta esconder Mas sente o perdoer E as lágrimas descer Feito um menino chorar E quando para de chorar Corre pra mesa de mar Tentando desabafar A dor de uma ilusão A noite é de desespero Se abraça contra você Bebrando e sentindo cheio Que ela tem rio no chão E quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão E quando olha não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu lá Fora o dia opinião Chama na zanfona Pris do pego André Cachorro Eita que eu tô apaixonado Chama na volta Para meu parceiro Carlinhos Secretário de Trasfó Bota mais um no forró Opa 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 Web Rádio Tataíra 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 Rádio Tata Rádio Tataíra 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 Chegou o doutorzinho, falou pra mim Chegou o doutorzinho, sou conhecido como o Cizinho do Paredão Falou pra mim, ainda chegou foi o Cizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o Vini Papazinho Vai roubar o raqueiro, vai que era seu raça Vai roubar o raqueiro Galera do Riaceiro, galera do Riaceiro Galera do Riaceiro, galera do Riaceiro Oi, minha vida feitosa Carilha Azul, porrozeiro, abraço Vai dar mais um no forro